Nintendo Ban E um dia depois da atualização da Nintendo 9.2.0 Sai a atualização do SXOS compatível com a versão 9.2.0 Nós estamos falando da versão beta 2.9.4 Eu demorei um pouquinho mais para apostar Porque eu queria dar uma testada Que não adianta só falar que tem um desbloqueio Eu gosto de mostrar ele funcionando Então o console aqui atualizado para 9.2.0 Vamos entrar aqui no álbum E repare que nós estamos usando o SXOS 2.9.4 Aqui eu estou usando o Memonand Mas se tivesse atualizado em cima do original Também daria na mesma Vamos começar aqui com o The Witcher Esse daqui está usando aquele update 3.6 Com uma melhoria gráfica E eu peguei aqui um XCI E peguei com uma legenda externa Essa não é a versão dos Estados Unidos Que tem já o áudio e legenda em português Por padrão Esse aqui não Ele usa lá na pasta SXOS Titles Então vamos ver se legendas externas estão funcionando Beleza, aperto qualquer botão para continuar Então legenda externa funcionando Vamos ver se o SX Auto Loader Ele também está funcionando Então vamos ver aqui no Newmore Brasilux Ele é um XCI Então ele pediu para inserir o cartão Vamos esperar um pouquinho Beleza, deu para ver que o SX Auto Loader Funcionando perfeitamente Eu já testei HD externo Esses jogos aqui estão no HD externo Agora não tenho como fazer esse teste Por causa da placa de captura Mas HD externo funcionando perfeitamente Então esses aqui são jogos em XCI Funcionando do HD externo Esse Rescue Tale Foi um jogo que eu instalei Para ver se estava funcionando Jogo então instaladinho Funcionando Esse daqui do Dead Cells Eu já tinha instalado ele Na versão 9.1.0 da Nintendo E atualizando Vamos ver se ele continua funcionando Então jogos instalados direto No 9.2.0 estão funcionando E vamos conferir se jogos antigos Ou seja Jogos previamente instalados Na versão anterior Se continuam rodando Então o jogo funcionando E repare que esse aqui Já tem aquela DLC The Bad Seed Então esse jogo é fantástico Com DLC nova Mudou bastante o visual Vamos dar uma conferida Aqui se o Dev Menu Continua funcionando Beleza, funcionando normal E vamos ver Se ele não está com aquele probleminha Do Ept Mode Então vamos entrar aqui no álbum Vamos em Homebrew E vamos ver se continua Funcionando por aqui A gente sabe que quando não funciona Por aqui Tem aquele esquema de entrar no álbum Segurando o R Mas eu particularmente Eu gosto de entrar no álbum E no Homebrews Eu já sou da velha guarda Estou no desbloqueio Desde o comecinho Então a gente se acostuma Com alguma coisa Depois para mudar Eu particularmente Acho meio chato Vou testar aqui O Enx Shell Lembra? A primeira vez que atualizou Acho que é 2.9.0 Isso aqui crachava Vejam que agora está funcionando normal Então beleza Funcionando normal Como eu falei para vocês SXOS passa titles Não lembro qual que é qual Os aqui são IDs Mas um desses é a legenda externa Do The Witcher E o outro é o SX Autoloader Então beleza Então aparentemente está muito bom O SXOS Nessa versão beta 2.9.4 Se eu achar algum defeito Algum erro Eu trago aqui para vocês Mas pelo que eu vi Está funcionando redondinho É isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Quem quiser atualizar o console Trocar o desbloqueio Ou tiver qualquer problema Como sempre eu cobro 50 reais 5.0 É só me mandar um e-mail Tem o meu e-mail Na descrição do vídeo Terei o maior prazer De atender Quem estiver interessado No meu serviço É isso aí Um abração a todos E até o próximo vídeo